A gente ensaiava no meio da rua, ali na brita, botava um radinho ali fora. Todos eram sempre bem-vindos e sempre a gente dava um jeito de alguém desfilar. O presidente da ordem, a gente tem que cumprir, eu disse não. Nós decidimos tudo junto. Nós temos que nos unir e trabalhar a cultura do carnaval, trabalhar a cadeia produtiva do carnaval. Qualquer dificuldade, qualquer obstáculo que tiver, a gente derruba. A história do Carnaval de Canoas, aqui na TVE, nesta terça, 10 da noite. A história do Carnaval.